eu vou mostrar pra você alguns estilos de saia moda evangélica que você poderá estar adquirindo observe são diversos modelos e com certeza você vai fazer um ótimo negócio adquirindo confecção de qualidade em renda lindíssima com preço de atacado direto do polo industrial da confecção em fortaleza ceará você poderá estar comprando a partir de 10 saias compre 10 saias moda evangélica eu te envio para qualquer cidade do país pelos correios pera latam cargo pera go log ou ônibus de excursão são peças lindíssimas costura impecável como você pode estar analisando muitas peças já acompanham o cinto quando você consegue encontrar a fonte confiável e que tenha eficiência na entrega e honestidade você sabe que é comum adquira agora toda a coleção que você vai vender o ano inteiro saia social em tecido plano e bengalinha que já acompanha o cinto para comprar as simples você me diz quantas peças vai querer eu calculo o frete pelo seu cep você deposita o valor em uma das minhas contas itaú bradesco banco do brasil ou caixa envia o comprovante e eu te envio a mercadoria com o código de rastreio se sua compra for a partir de 100 peças o frete é grátis somos do polo industrial da confecção de fortaleza ceará terra dos jeans como você sabe gostamos de efeitar nossas peças com pérolas rendas e estresse também vendemos vestidos longos blusas croppets macaquinhos jardineiras calças saia moda social vestidos longos de jeans bermudas masculina moda íntima e diversos itens do vestuário nossa coleção de saia social em tecido plano e begalinha você poderá comprar com diversas cores e modelos nas numerações p m e g inscreva-se no meu canal do youtube é muito importante para nossa parceria pois nessa semana estarei postando as fotos e os vídeos dos shorts jeans e você receberá em primeira mão todo o conteúdo direto para o seu e mail assim que eu postar esse é o nosso diferencial em mostrar não somente as fotos mas também os vídeos das pés para você observar a qualidade da costura e gramatura do tecido faça seu pedido agora tenha certeza que você estará fazendo um ótimo negócio